Olá amigos da Marcio Canto Consultoria, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um cara aqui especial que eu conheci no Super Lógica pessoalmente, foi em 2019, Gustavo Lucas. O Gustavo está sempre buscando conhecimento, está sempre agitando, sempre trazendo conteúdos aí no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Ele trabalha nessa área de marketing e vendas também, mas ele vai falar melhor para vocês quem é o Gustavo. Gustavo, se apresenta para o pessoal aí, vamos começar a nossa conversa aqui para a gente bater um papo sobre marketing e vendas aí. Olá Arce, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bem pessoal, é um prazer estar aqui. Eu trabalho com vendas em marketing faz muitos anos. Em 2009, junto com mais três sócios, fundei uma empresa chamada Cenário Capital, uma empresa especializada em geração de leads, né? Quando pouco se falava em leads, a gente estava gerando ali leads para planos de saúde, seguros de automóvel, consórcios, telefonia, TV a cabo, né? Atendemos grandes empresas ali, fiquei sócio dessa empresa por dez anos. Atendemos empresas como Porto Seguro, NET, Qualicorp, enfim, muitas empresas importantes no segmento. E, poxa, prazer estar aqui para trocar ideia com vocês aí sobre marketing e vendas, né? E trazer um pouquinho da minha experiência e aprender com o Arce também, que eu sempre acompanho o trabalho aí nas redes sociais. Tive o prazer de conhecer lá naquele evento, ficou super legal, né Marce? A gente conseguiu almoçar, trocar uma ideia. Acho que essa troca aí, que é o que a gente está propondo a fazer aqui também, né? Trocar uma ideia e quem sabe quem nos assiste aí, quem nos ouve, pode também ter algum insight, como a gente sempre tem um com o outro aí, né? Acho que a gente nunca para de aprender, não é isso? Verdade. É que eu estou até com um copinho aqui, ó. Esse copinho aqui é do Superlógica de 2019. Eu peguei o outro, mas aí eu olhei e falei, aquele lá é de 2018, esse aqui é de 2019. A gente teve a oportunidade de almoçar aquele dia, eu, você e teve mais o Ed, também estava com a gente. A gente falou um pouquinho do futuro do marketing, né? A gente conversou um pouquinho do futuro do marketing. Como que a gente imaginar lá em 2019, já finalzinho, que a gente ia enfrentar um 2020 desse jeito que a gente está enfrentando hoje, que é com essa pandemia, com essa loucura que a gente está vivendo aí. Mas uma coisa que eu busquei trazer aqui é um lema que é dessa live aqui que a gente está fazendo, que é o adapte-se ao novo normal. Por que a gente tem que se adaptar ao novo normal? Para a gente que trabalha com marketing, com vendas, que a gente já está inserido nesse mercado, a gente já vinha acompanhando uma evolução para o marketing mudar, para que a forma do marketing ser feita mudar. E além disso, a gente também já tinha observado que estava tendo uma mudança na forma das pessoas comprarem. E a gente já tinha isso na cabeça, mas muitas pessoas, principalmente as pequenas empresas, os pequenos negócios, elas não tinham essa ideia de que isso estava acontecendo, que estava tendo uma revolução, que estava tendo uma coisa gigantesca por trás disso tudo aí. A gente que vem acompanhando esse mercado, a gente sabe que isso estava acontecendo, só que agora isso se multiplicou com esse tempo aí que aconteceu. Como é que na tua visão, antes de eu falar isso tudo aqui, deixa eu só voltar um pouquinho para quem não me conhece, porque eu não me apresentei. Eu sou o Márcio Canto, eu trabalho com marketing com vendas há 13 anos, trabalho com vendas há 20 anos, ou seja, eu trabalho há 33 anos com vendas e 13 anos com marketing. A minha função aqui é ajudar as empresas a fazerem uma transformação digital e ajudar essas pessoas a venderem mais através do marketing, através da metodologia dashboard do marketing, que é uma metodologia que eu desenvolvi. Então, voltando aqui, para que a gente possa dar continuidade ao que eu estava falando, a gente está vivendo uma revolução, a gente está vivendo uma forma de comprar diferente pelo consumidor e com essa pandemia a gente está vivendo uma forma diferente das pessoas terem que vender para essas pessoas usando digital. O Gustavo não comentou, mas ele também trabalha com a CalPage e a CalPage gera lead em 28 segundos. Conta um pouco para a gente aí, Gustavo, como é que isso funciona, como é que tu tem essa visão desse novo normal que a gente está vivendo aí, que a gente vai viver daqui para frente. Legal, Márcio. Realmente ninguém esperava, né? E aí muita gente correndo e outras pessoas já colhendo um pouco daquilo que tem plantado, né? Ao longo dos últimos anos, né? Márcio, se eu fosse me apresentar completo aqui, eu fiquei um tempão, né, cara? Eu trabalhei com varejo, construí uma rede de franquias, vendi a marca em 2016. Hoje eu represento a CalPage no Brasil, que é o que você falou, que é uma ferramenta de geração de leads lá da Polônia, né? E uma das grandes distinções, depois eu vou falar um pouquinho mais da ferramenta, tendo oportunidade aqui, mas uma das grandes distinções que você me fez pensar aqui, que é legal para quem está nos assistindo poder refletir é o seguinte, a distinção de você vender pela internet ou usar a internet para vender. E a maioria das pessoas, pequenos empresários, eles falam, ah, preciso vender na internet. E aí eles associam isso a um e-commerce, que é quando você vende 100% online. Só que o e-commerce, né, no Brasil, está super desenvolvido, né, tem muito que crescer ainda, mas pensa o seguinte, o e-commerce hoje, vamos falar assim, vamos estabelecer uma linha aqui, só para a gente trocar uma ideia. Em termos de taxa de conversão, é o que menor tem taxa de conversão hoje. Por quê? Porque as pessoas têm que fazer tudo sozinha. No Brasil, se não me engano, no último dado que eu vi, a taxa de conversão média do e-commerce brasileiro é de 1,4%, ou seja, de cada 100 pessoas que entram, menos de duas pessoas vão lá e concluem a compra. As outras, 98, 99, ficam pelo caminho. Então, quando eu falo da distinção entre vender pela internet, que é o e-commerce, e usar a internet para vender, né, talvez possa trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que querem começar pela internet. Por quê? Você pode usar a internet, né, e ainda usando aquela linha para atrair as pessoas para o teu negócio, para que você faça uma reunião presencial posteriormente, e aí é aqui onde você converte mais, porque no tete-a-tete são as maiores taxas de conversão ainda. Apesar da pandemia, né, talvez você possa fazer uma reunião presencial mais para frente. A segunda coisa que mais converte, também você usando a internet, você potencializa isso, que é o que? Gerar leads para que você faça um agendamento de uma reunião e depois uma conferência, assim, por telefone. Então, a conversão de uma venda por telefone, ela só perde por uma venda presencial, porque você tem energia, você tem conexão, você faz perguntas, você controla a objeção, você entende a necessidade, tudo mais, todo o processo comercial ali, depois vem o WhatsApp, depois o chat, depois o e-mail, até chegar no vender pela internet mesmo. Então, Marcio, as pessoas que ainda não, que não caiu a ficha, né, do poder da internet, não precisa necessariamente começar vendendo 100% online, mas usando a internet para vender. Não sei se você concorda com isso também, se não concordar, né, a ideia é essa, né, Marcio? Trocar uma ideia aqui e trazer reflexões aí para o pessoal que está assistindo. Não, com certeza. Assim, para a gente seguir essa mesma linha aí, em 2017, até 2017, eu trabalhava fazendo impulsionamento de campanhas, impulsionamento de empresas nas redes sociais. Isso, a gente sabe que hoje, muitas pessoas vendem isso como marketing digital, mas a gente sabe que não é isso, não é só o marketing, e o marketing digital não é só isso. Isso é um pedaço. Aí, o que eu fiz em 2017? Eu fui lá no RD Summit, entendi o que era inbound marketing, trouxe o inbound marketing para a minha cidade, e aí teve um grande problema que aconteceu. Eu vi que os meus clientes, eles não tinham um processo de vendas, eu não tinha um processo de marketing, eu não sabia como fazer para usar o inbound marketing, eu não sabia como usar o marketing. Aí eu pensei, cara, preciso fazer alguma coisa, alguma coisa nisso está errado. Aí eu comecei a estudar, fui estudar e estudar o mercado. Por isso que eu fui no Superlógica, por isso que eu fui no RD Summit, por isso que eu fui em vários eventos no Brasil inteiro, para quê? Para falar com os palestrantes, para entender de cada uma dessas áreas, desses caras, como que esses caras atuavam, como que esses caras viam o marketing para trazer tudo isso e tentar montar o meu quebra-cabeça, que a metodologia que eu desenvolvi foi o meu quebra-cabeça, foi assim, eu entender, os cinco pilares dessa metodologia são pessoas. Eu precisava entender de pessoas para poder entender do comportamento das pessoas, para poder entender como que elas compram e como que eu falo com elas. Eu precisava ajudar os times dos meus clientes a trabalharem de forma melhor e como é que eu vou entender cada um se eu não souber como é o comportamento de cada um dentro da sua própria empresa. depois eu pensei, eu preciso ter processos. Quais são esses processos? São a forma de você jogar o jogo, imagina um futebol sem regra nenhuma, todo mundo jogando contra todo mundo, valendo tudo. Não ia dar certo, porque tem que ter regra. Então os processos são as regras do jogo, como você entende, como que você passa esse lead que você captura aí ao longo da jornada de compra dele, para que você consiga levar ele até o final do processo. Depois que a gente viu os processos, eu tinha as estratégias, seria inbound, outbound, indicação, tem várias formas de você ter uma estratégia de atingir o lead, igual você falou aí na tua linha. Você tem o e-commerce, que é uma venda direta, você tem uma geração de lead que é através de atração com distribuição de conteúdo, que a gente chama de inbound marketing. Você pode ir atrás de um cliente que você está prospectando, que você sabe quem é a tua persona e você busca essa pessoa através do outbound, você vai lá, interrompe a pessoa e traz ela para o teu processo. Então tem várias formas de você interagir com as pessoas. Depois das estratégias, a gente tem as ferramentas. Então a gente sabe que o próprio, a própria resultados digitais que é quem faz o evento, o RD Summit, tem a RD Station Marketing e tem o RD Station CRM, que são duas ferramentas que ajudam a gente aí. Mas fora isso, tem a Chart Spring, tem a HubSpot, tem várias outras ferramentas que podem ajudar e agregar a gente. Tem a CalPage que ajuda a gente no atendimento via telefone para as pessoas. Tem várias ferramentas no mercado. Então a gente precisava entender de ferramentas. E por fim, entender de distribuição. O que é essa distribuição? é você distribuir tanto organicamente, postando nas redes sociais e tal, só que a entrega é muito ruim e poucas pessoas são impactadas. E aí eu fui entender que eu precisava entender de mídia paga. Facebook Ads, Google Ads, Tabula e outras formas para você atingir mais pessoas, para que você trouxesse mais pessoas para o teu processo, para que você pudesse depois criar um relacionamento com essas pessoas e vender para essas pessoas. Então assim, esses são os cinco pilares dessa metodologia que eu desenvolvi, para que a gente pudesse fazer tudo isso que você falou aí. Traçar essa linha, gerar leads, trazer esses leads, falar com esses leads e depois tentar vender para esses leads. E uma coisa que a gente aprendeu e que eu principalmente aprendi muito dentro desse processo. A gente não vende nas redes sociais. A gente tira as pessoas das redes sociais, traz elas para uma área que a gente domina e daí a gente vende para essas pessoas. E isso é que eu acho que é o marketing hoje. Você conseguir fazer isso tudo de forma que você consiga encantar o teu cliente. Porque o foco do marketing moderno está no cliente. Você concorda com isso, Gustavo? Sem dúvida. Quando eu comecei, cara, em 2009, com esse processo de geração de leads, e a gente... Tem campanha que funciona assim até hoje, tá, Márcio? Depois, se você me permitir, eu acho que o embalo do marketing nem funciona para tudo. Mas antes, a gente fazia assim, que é o que? O que é o erro de muita empresa. Hoje, que é o seguinte, vai lá, aparece na frente do cliente com aquele anúncio de impacto, de interrupção. Compre de mim agora, compre de mim agora, compre de mim agora. Como assim? Nunca ouvi falar, não sei. Aquela história da analogia do casamento. Você não chega direto para o casamento. Vai ter todo um processo de atrair, nutrir e depois ofertar. Mas o grande lance é que isso, Márcio, não funciona para tudo. Esse processo de embalo do marketing. E aí, eu estava refletindo recentemente, até trocando o mineiro, me lembro com quem foi, e talvez tenha sido com o meu irmão. Sobre como o marketing digital tem silos, tem... Eu não sei se a palavra correta é essa, mas como existem mundos no marketing digital. Então, você olha aqui no cantinho, tem o mundo dos infoprodutores, né? Nós conhecemos o Ed lá, trocamos uma ideia com um cara, super gente fina. Tem um estilo de marketing digital aqui. São nichos, nichos diferentes. Nichos, talvez, exato. Mas é que quando a pessoa fala, eu quero estudar marketing digital, é legal que a pessoa tenha noção de que o marketing digital é muito mais amplo do que o infoproduto, do que vender cursos pela internet. Aí, aqui nesse outro canto, tem o mundo, né? Da galera que vai lá no Afiliados do Brasil, que é uma galera que trabalha com marketing de afiliação, não necessariamente para vender infoproduto só, né? É um outro mundo. Mas depois eu tenho uma outra galera do marketing digital aqui, que participa... Até esqueci do nome do evento, mas é um evento muito voltado para agências de marketing digital, que são aquelas agências que intermediam grandes contas, né? Como a Porto Seguro, como a... São agências que migraram do tradicional, talvez, para o digital. Me fugiu o nome do evento aqui, mas é um mundo totalmente descolado desses outros dois, que é um mundo digital de grandes contas, de grandes players, de grandes marcas, né? Tem marketing digital para branding e tal. Tem um outro mundo aqui, cara. Tudo tanto de marketing digital, tá? Isso na minha visão, assim, eu estou só... Mas é, é por aí, eu concordo plenamente. Tem o mundo do e-commerce. Tem o mundo do e-commerce. Tem lá o e-commerce Brasil, baita de um evento, né? Todo ano eu participo, você vê ferramentas, vê estratégias, né? Que é o mundo dos e-commerce, dos marketplaces, não sei o quê, tal. E aí, depois, tem um outro mundo, que é um mundo que foi criado recentemente, não tão recente, já faz alguns anos, pela RDST, já que é o mundo do inbound marketing, né? Que é o marketing de conteúdo, tá ali. Então, você vê que existem vários mundos nesse marketing digital. E o legal é que, assim, eu tenho tentado me afastar de todos eles para olhar de maneira um pouco mais ampla. Porque não adianta eu ficar defendendo um modelo aqui. Já fiz, né, cursos, né? Pô, a gente conhece o Erico Rocha, baita de um processo, baita de uma ferramenta. A gente conhece o RD Summit, já foi baita de uma ferramenta. E-commerce, a gente já foi. Ah, e outra, tem o mundo do marketing digital para startups, né? Que é outra linguagem. Tem o mundo do marketing digital para as ferramentas SaaS, né? Que a gente foi beber naquela fonte lá no Superlógica. Então, é um mundo que eu estou estudando cada vez mais hoje, porque a minha ferramenta hoje é do segmento do mercado, né? Do modelo de negócio SaaS, né? Para quem não sabe, software como serviço. Então, o legal para quem nos assiste é, assim, pô, o marketing digital, ele é amplo, né? E o que vai funcionar para mim? Não tem, de repente, uma regra A, B ou C. Tem isso que o Márcio falou. É pegar e montar o seu quebra-cabeça, né? E pegar a ajuda de alguém que já viveu, como o Márcio, para falar, bom, a minha necessidade é essa. Aí ele vai lá e vai falar, pô, o meu quebra-cabeça funcionou assim, talvez eu possa ajustar isso aqui para você, fazer isso. O marketing digital é muito isso, é um negócio vivo, né? E, poxa, daqui seis meses a gente está falando de outras coisas já, né, Márcio? Muda. Muito dinâmico, né? Muda muito. Assim, uma coisa que eu tenho feito agora é feito um atendimento para pequenos negócios, né? Então, assim, eu tenho uma ferramenta, que eu uso essa ferramenta, ela me entrega lá uma levantada de mão, que são o quê? São as pessoas que têm pequenos negócios de várias áreas e que essas pessoas têm as necessidades e a pergunta inicial que elas fazem é, quero dar os meus primeiros passos no marketing digital. Então, assim, primeiros passos no marketing digital. O que a gente vai dizer para uma pessoa que está querendo dar os primeiros passos no marketing digital? Primeiro a gente precisa entender se ela tem um site, porque, para mim, muitas pessoas acham que o site não tem importância. importância. Eu acho que o site é a espinha dorsal de qualquer negócio. O site é onde você tira as pessoas das redes sociais e leva para uma área que você domina, você é dono daquilo ali. Então, você tem lá uma página no Facebook, ok, quem é o dono daquilo ali é o Mark Zuckerberg. Você tem uma página no Instagram, mesma coisa, Mark Zuckerberg é o dono. Você tem uma página no LinkedIn, você tem uma página no YouTube, você tem um canal no YouTube, você tem várias coisas, sendo que aquilo ali, nada daquilo é seu. Tudo aquilo ali é das pessoas. Aliás, Mark, uma parte, enquanto a gente grava aqui, você viu, estourou hoje lá o boicote contra o Facebook, né? Sim, 74 bilhões. O Facebook também pode quebrar, pode mudar as regras dele a qualquer momento, né? Esse é o problema de você construir, você construir o teu legado, o teu negócio dentro de uma área que não te pertence. Então, para que servem essas ferramentas de automação de marketing? Para que servem essas formas que a gente tem hoje? Para que a gente tire essas pessoas da rede social e traga elas para o nosso relacionamento. Você tem necessariamente que usar uma ferramenta de automação de marketing? Talvez não, mas você faz uma campanha por mídia paga, aí direciona para o WhatsApp, do WhatsApp você fala com essa pessoa, você já tem contato da pessoa ali, você já tem a pessoa ali, você já fala com ela, você já está criando um relacionamento, só que numa área que você domina. Tudo bem, está dentro do WhatsApp, está dentro do WhatsApp, mas você domina. Agora, se você pega esse e-mail dessa pessoa, põe numa ferramenta de automação de marketing, cria uma ficha para aquela pessoa, joga ela dentro do CRM para uma integração, atende essa pessoa por essa integração, dentro do CRM, você está acompanhando o que a pessoa precisa fazer para chegar lá no final e te comprar. Então, isso é aquilo que você falou. Você tem várias áreas, várias formas, mas você pode pensar de uma forma mais global para você usar todas as coisas que cada um tem. Por exemplo, o infoprodutor, ele precisa fazer uma página de vendas para vender o curso dele, mas o teu produto, ele pode ser vendido por uma página de vendas com os mesmos moldes que aquele infoprodutor usou para vender o produto dele. Só que você vai pensar em palavras de persuasão, você vai pensar em promoção, você vai pensar em bônus, você vai pensar em todas as características de uma página de vendas para infoproduto, para você vender um produto físico. Só que você está usando... Isso que é legal, é usar um pouco de cada mundo e trazer aquilo que é a melhor fórmula para o teu negócio. Para o teu negócio. E aí, você vai adaptar ao negócio de cada um. Ontem, ontem, eu atendi quatro empresas. Uma é uma empresa de coach, que vem de coach para business coach. A outra é uma empresa que vende consultoria para fazer atendimento em hotel, para aquela parte de... Eu não vou te lembrar o nome agora, fugiu, mas é como se fosse segurança do trabalho, uma coisa desse sentido. A outra é uma empresa que vende anúncios para TV, inclusive até virou minha cliente. E eu tive uma outra empresa que eu atendi, que é um cara que está montando um curso e quer fazer um lançamento. Olha só, nesse dia, quatro pessoas que eu conversei, quatro negócios diferentes, mas que eu consigo atender quatro grupos e nichos diferentes, porque eu uso uma metodologia para tratar. Cada um vai ter sua característica, cada um vai criar seu conteúdo, cada um vai entregar da sua forma. Mas a forma que a gente precisa de trazer novas pessoas para essas empresas, a gente vai modelar de acordo com o conhecimento que a gente tem. Então, isso que eu acho que é importante. Se você tem um conhecimento maior, para que você possa aplicar aquele conhecimento em cada uma das coisas que você faz hoje. Então, por exemplo, o teu negócio hoje, que você estava falando aí da CalPage. Então, eu vejo isso aí como hoje fundamental. Você entrou no site, clicou no botão, 28 segundos, você já gerou um lead, já falou com o cara pelo telefone que você, a tua ferramenta liga para esse cara, não é ele que liga para você? Então, a tua ferramenta bota o cara em contato com você pelo telefone na mesma hora? Isso é fundamental hoje. Isso aí é... Eu acho que você tem mais, lógico, mais bagagem para dizer sobre o teu negócio do que eu, mas o que eu vejo é isso. Então, você ligou, você linkou o cliente que chegou no teu site para a pessoa que está ali do outro lado querendo falar com o atendimento. Na mesma hora, já gerou um lead, que futuramente tu pode tratar ele, mas já botou o cara de frente para o cara ali, já está falando com ele. É isso mesmo que acontece, Gustavo? Conta para a gente aí. A CalPage é uma ferramenta de geração de leads, e a gente atende muitas empresas cuja maior dor é justamente o fato de não conseguirem falar com os leads gerados. Então, imagina o seguinte, Márcio, a gente atendia lá na Cenário, a Porto Seguro, né? Deve atender ainda hoje, eu não estou mais lá, desde 2018, né? Que eu vendi minhas cotas lá para assumir a CalPage no Brasil. Mas uma das maiores dores deles, deste e de outros clientes, era que o lead era gerado, e nesse processo entre o lead ser gerado e chegar até a equipe de vendas para que seja feito um contato, existe um tempo. O pessoal hoje, a gente fala e chama de lead time response, que nada mais é do que o tempo de resposta a um lead. Que quanto mais rápido for, desculpa te interromper, Gustavo, mas com a experiência que a gente tem hoje, quanto mais rápido for esse contato, do contato inicial, para que você fale com essa pessoa, aumenta em não sei quantas vezes a conversão desse lead. É, eu até vou procurar uma imagem aqui, para mostrar essa... Você me lembrou, eu tenho essa imagem. E aí a gente coloca no... Se você consegue colocar na edição aí... Consigo, consigo, sim. Isso agora, a gente já coloca. Isso é estatístico, né? O lance é o seguinte, qual é a maior dor, entendeu? Deixa eu compartilhar a tela contigo aqui, ó. Tá. Tá vendo minha tela aí? Tô, tô vendo sim. Então, a gente... Tá vendo, ó, o quanto que... Se você, entre 5 e 30 minutos, olha aqui, no começo, a taxa de contato, quanto mais você vai demorando... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Sim, ficou ótimo. Quanto mais você vai demorando para ligar, você diminui em 21 vezes a qualificação, né, daquele lead, a quentura, né, a qualidade daquele lead, né? Então, assim, se você analisar aqui, ó, será que a sua empresa demora mais do que 5 minutos? Demora. O que que acontece? O que que a gente percebeu? O cara entra em reunião, o cara já tá cotando com o concorrente, o cara já... Entrou em outro site. Você não consegue engajar uma conversa com ele, né? Então, o que que acontece? A Calpejo percebeu isso lá em 2013, 14, quando os caras fundaram a empresa lá na Polônia. E quando você usa uma ferramenta como a nossa, você gera o lead e fala com o lead ao mesmo tempo. A maioria das empresas que ainda atuam apenas com formulários de contato, que é um pouco da minha crítica em relação ao embalo do marketing, tá, que funciona, mas não pra tudo, qual que é o lance? Você gera o lead, se você não tem todo um processo, uma metodologia, você gasta dinheiro, gera o lead, demora pra falar, e ainda culpa a agência, fala, a agência não funciona, tal, mas é que você precisa olhar o todo. Então, a gente pega muitos clientes que, de cada 100 leads que eles geram, eles conseguem falar com 40, 50 só, de fato. Os outros são perdidos. Então, você tem que ter dois custos por lead, né? Um com lead gerado é um custo por lead, mas com lead que você efetivamente conseguiu falar, é outro custo por lead. Então, com a Calpejo, você gera o lead e fala com ele em qual momento? No momento dele, no momento do lead, que ele tá com a dor ali. Então, a gente atende grandes empresas hoje, como a Stone, que é a maquininha de cartão, que é um dos uniportes brasileiros, utiliza a nossa ferramenta, a Pirelli. A gente atende uma das maiores empresas de coaching no Brasil, que é a Febracis. A gente atende uma das maiores empresas do segmento odontológico do Brasil, que é a Dental Kramer, no e-commerce deles. Então, assim, existem uma série de questões, né, Márcio? Além do aspecto do marketing e de gerar o lead, que é o que você falou, é olhar o todo, porque não adianta você gerar o lead e depois, e aí, né? Como é que tá as métricas e coisa que você entende bem, você tem os dashboards aí maravilhosos aí, né, cara? Não, é fundamental. O que que acontece? Eu posso dizer por mim, tá? que eu tenho processo, eu tenho estratégia, eu tenho ferramenta, eu tenho contato, eu tenho tudo, mas eu posso te falar de cadeira, ó. É, eu, é, está, não é, não é, não é, não é baseado em, assim, em alguma coisa que eu tô inventando, ou que... Não, é real. Eu atendi mais de 550 empresas agora, nessa, pequenas empresas, nesses últimos 60 dias aí, 70 dias. Dessas 500, eu consegui falar com 50. Então, assim, 10% dessas empresas que eu atendi, eu consegui falar. Isso por quê? Porque eu mandei o WhatsApp, porque eu botei ela numa automação de marketing pra mandar e-mail pra essas pessoas, porque eu peguei no telefone e liguei pra essas pessoas, e mesmo assim, eu ainda consegui falar com 10%. Ou seja, 450 empresas que foram levantadas de mão, não foi nem lead gerado ainda, não. É, já é superior ao lead, é como se fosse um lead qualificado, já. Já é um NQL, que é um lead qualificado por marketing. Ele já chega pra mim, assim, nome, e-mail, telefone, WhatsApp, o que que ele faz, qual é a dor dele, pelo menos as dores básicas, que o cara não vai te dar a dor, nunca ele vai te dar a dor antes de você conversar com ele. Quer dizer, já tem isso já tudo pronto. Então, se o cara já chega pedindo pra falar contigo, tu vai falar com ele, ele não fala contigo, daí você vê que, quando o cara chega e ele nem sabe muito bem o que que tu tá vendendo ainda, é muito mais difícil de você converter. Então, assim, eu muitas das vezes, eu tô aqui cadastrando essas pessoas ainda, porque não tem uma integração dessa ferramenta que eu uso com a RD Station, por exemplo, eu tenho que fazer isso manualmente, e quando eu faço isso manualmente, eu já mando o WhatsApp pro cara, já tá mandando o primeiro e-mail, porque eu já botei ele numa automação, às vezes ele me responde ali, naquele mesmo primeiro momento, eu já consigo marcar uma conversa com ele, eu já consigo falar com ele, eu já aproveito esse momento, mas isso é o porquê. Eu consegui falar com ele naquele momento que ele pediu aquele contato ali, e que eu consegui falar com ele naquele momento. Passou aquele momento, raramente eu consigo falar com essas pessoas depois. Além de colocar esses caras numa lista de transmissão, os que me colocaram no WhatsApp, que botaram no telefone deles o meu contato, eles vão receber meu contato, quando não, eu mando mensagens do WhatsApp pra eles novamente, que eu consigo fazer através de uma API, que eu consigo falar com eles. Então assim, é real, eu não tô aqui, o que o Gustavo tá falando ali, não é algo que ele só viu ali numa... É real, eu passei por isso, eu sei que é assim. E desses 50 que eu tô prospectando, pra você fechar, ainda tem um longo caminho aí, porque se você não tem um processo de venda, se você não sabe como você caminhar com esse cara, você não consegue vender pra ele. Agora, uma dúvida que eu vejo muito, Gustavo, que eu tenho visto com esses atendimentos é, os pequenos negócios, eles estão entrando no mundo do marketing agora. Eles não sabem o que que eles vão cobrar das empresas que eles vão contratar, até das agências. eles não entendem muito bem o que que eles precisam fazer. E isso também me incomoda muito. Você vê dessa forma que as pessoas não têm muito essa noção de que isso acontece, de como que isso acontece? É muito comum, Márcio, o pequeno empresário, o autônomo, acontecer isso que você falou, o cenário capital atende ainda muitas empresas de planos de saúde. e recentemente eu tive a oportunidade de ser convidado pra uma semana lá de webinars, uma das maiores corretoras de planos de saúde aí do Rio de Janeiro, que é a United Class. O que que a gente estava discutindo exatamente sobre isso? O pessoal queria o pulo do gato, queria a fórmula mágica, sendo que no marketing digital, Márcio, aliás, em qualquer outra área, existe o que? Processo, estudo, metodologia, medição de dados. E a maioria dos pequenos empresários, podemos dizer que é raro o pequeno empresário que mede os seus números, o pequeno empresário que tem as métricas do seu negócio. De forma que o marketing hoje está muito relacionado à matemática, o matemarketing, eu já ouviu alguém falar esse termo, então estou replicando aqui, não é uma ideia minha não, mas o grande lance é quantos leads você gera, ou antes até, quanto custa cada clique, de quantos cliques você precisa pra gerar um lead, ou o que você considera lead, ou antes de lead, enfim, depois você vai descendo no funil de marketing, você vai medindo em cada etapa, depois entra no teu funil de vendas, vai medindo em cada etapa, e sem essa base, essa estrutura do matemarketing, as pequenas empresas procuram por fórmulas mágicas, procuram as agências, e aí, de repente, dois, três meses, às vezes as agências não têm nem conseguido mais criar um processo de fidelidade, porque senão o cara não fecha, aí pra fechar, ah não, vamos fechar um mês, o cliente tem a expectativa de que é um negócio mágico, assim, ah, eu vou anunciar, vou fazer coisa, e pum, o resultado aparece, né, e não é assim, existe um processo que é feito entre agência e entre empresa, e que sem medir os números, a agência também, de certa forma, tem um limite onde ela consegue enxergar, porque se ela entregar o lead pra você, depois pra frente, você simplesmente não tiver nada pra mentir, né, ou se de repente o seu telefone tá tocando e você acha que é alguma coisa, como que você vai saber de onde que veio, né, a ligação, enfim, o marketing é muito sobre métricas hoje, né, e aí, assim, essa base, Márcio, eu acho que é fundamental pra quem quer vender mais hoje, pra quem quer contratar, ou pra quem quer até aprender pra eventualmente no futuro fazer por conta, enfim, existem várias formas de você fazer hoje, depende do teu corpo, da tua necessidade, mas a base é essa, saber que tem um processo, metodologia, estudo, não tem fórmula mágica, não sei se você concorda com isso, Márcio. Ó, tanto concordo que dentro desse curso a gente criou ali dois canvas, um canvas de marketing e um canvas de vendas, por quê? Porque eu tenho dois setores trabalhando de formas diferentes, então eu preciso ter as métricas de marketing e eu preciso ter as métricas de vendas, pra que depois eu junte essas duas métricas e com essas duas métricas juntas eu entendo as taxas de conversão, eu entendo os motivos de perda, eu entendo todas as informações que aquilo ali vai gerar pra mim, porque hoje a gente está lidando com o marketing à base de dados, a gente gera dados o tempo todo, a gente gera dados quando a gente faz uma mídia paga, aliás, a gente paga pra fazer a geração de dados quando a gente faz uma mídia paga, então a gente dá o dinheiro pra entender os números pra depois com aqueles números a gente investir mais ou menos naquele anúncio que a gente está fazendo ali e assim, você entendendo quando você tem um lead que entrou no teu processo e ele passou daquela etapa porque você bota um gatilho também, por exemplo, o cara não pode comprar meu produto porque ele não tem dinheiro pra comprar e eu já travo ele aqui no começo do processo pra eu não ocupar o time de marketing de vendas pra ele chegar lá no final e me dizer que não tem dinheiro então eu arrumo um gatilho aqui no começo do processo pra travar esse cara ali e além disso eu preciso entender que quando ele passou eu vou ter um número ali, por exemplo, eu coloquei 100 leads fui passando de etapa por etapa cheguei lá no final e tive 10 vendas então eu sei que a cada 100 leads eu tenho 10 vendas parece uma coisa assim muito surreal mas não tem nada de surreal isso daí é previsível por mais que você possa depois mudar as taxas de conversão mas você tem uma previsibilidade já dizia nosso amigo Aaron Ross que é a forma de você ter uma previsibilidade do teu processo pra você entender uma coisa que eu vejo aqui a pessoa vira pra mim e fala assim Marcio a minha meta é vender isso, aquilo, aquilo tanto disso, tanto daquilo tanto daquilo tá legal mas da onde tu tirou essa meta? da onde vieram os dados que te mostraram que essa meta é possível é viável porque assim traçar uma meta é importante mas da onde você tirou que essa meta é viável? porque quando você vende hoje eu vendo 1 ah, mas agora eu quero vender 20 porque eu tô botando marketing mas peraí como é que você vai pular de 1 pra 20? magicamente não rola você tem que ter uma meta que primeiro vamos medir o que tá acontecendo como entender os números depois a gente vai chegar a um valor de meta legal depois a gente faz uma conta reversa usando as taxas de conversão chega no final a gente vai achar o que a gente tá buscando ah, pra eu chegar em 30 vendas eu preciso botar 300 pessoas aqui pra que talvez se as metas se mantiverem chegar lá no final com 30 vendas legal isso é uma forma de você entender como que essas metas funcionam assim é, Gustavo a gente já tá chegando aqui já com 40 e tantos minutos tô até com medo do Zoom cair que esse Zoom não é pago geralmente ele costuma durar 40 minutos cara, assim te agradecer um milhão de vezes pela tua disponibilidade de você tá aqui trocando essa ideia comigo por mim eu ficava falando contigo aqui até amanhã porque a gente tem conversa pra falar aqui muita coisa que a gente sabe que a gente tem de entendimento que a gente pode passar de conteúdo pras pessoas mas a gente pra manter também um tempo legal porque não adianta a gente fazer duas, três horas de papo aqui e as pessoas não assistirem depois a gente vai tentar distribuir isso aqui pras pessoas assistirem porque tenho certeza que vai tirar muito aprendizado disso que a gente conversou aqui queria te agradecer e agradecer a todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente aqui e queria que você deixasse um recado pras pessoas do que você quiser tá aberto aí pra você falar o que você quiser o que você achar que pode ajudar aí alguma pequena empresa que pode ajudar e abrir os olhos dessas pessoas que estão começando no marketing agora e também assim não tem tempo não pode falar o tempo que você quiser aí só tô dando uma balizada aqui pra gente não ficar passar muito de uma hora aqui de papo primeiro prazer falar contigo primeiro prazer falar contigo cara você é um cara nota 10 aí que tá fazendo um trabalho né e que tem demonstrado pras pessoas o quanto o poder da persistência o poder da empatia né de um trabalho sério você tá correndo os teus resultados então parabéns por isso continua sendo esse exemplo aí pra galera tá que todo mundo pode olhar e se inspirar no teu trabalho a mensagem que eu quero dar é o seguinte cara as pessoas precisam começar e começar rápido e errar rápido e melhorar e aí aprender com o erro e fazer novamente o grande lance é o seguinte seja impaciente pra começar e paciente pra colher os resultados as pessoas tendem a inverter isso então vou falar de novo seja impaciente pra começar e paciente pra colher os resultados porque as pessoas tendem a ah eu vou ver vou estudar e começam a ser pacientes na hora de começar alguma coisa ah eu vou ver vou estudar vou ler e aí vai criando aquela obesidade mental e não vai pra ação elas estão sendo pacientes na hora errada aí elas começam depois de muito tempo e aí elas são impacientes pra colher o resultado e desistem ou seja tem que inverter isso seja impaciente pra começar pra colocar o teu projeto pra rodar pra colocar o teu funil de marketing de vendas pra rodar e aí seja paciente no processo de ajustes no processo de colher os resultados seja impaciente pra começar a fazer conteúdo e seja paciente pra colher os resultados acho que tudo na vida tem esse formato e a gente tende a inverter isso e essa é minha mensagem final aqui de novo obrigado pelo papo aí Marcio foi um prazer espero que a gente tenha oportunidade de falar mais pra frente de novo aí e se Deus quiser livres dessa pandemia que nos assola a todos um grande abraço valeu Gustavo olha quanto a isso que você está falando aí há poucos meses aí eu fiz um webinar falando com o Abdel que ele é lá do Reino Unido ele deu um exemplo que eu acho que é bem isso que você está falando aí a gente tem hoje o GPS a gente sabe ali o endereço que a gente quer ir a gente sabe o lugar que a gente quer ir e com o GPS a gente vai lá e bota o endereço lá e o GPS sabe exatamente onde a gente vai beleza tem muita gente que ela faz isso ela tem o endereço do GPS ela sabe onde ela quer ir ela sabe onde ela quer chegar só que o problema é que ela não liga o GPS bota isso lá no GPS e entra dentro do carro e liga a chave e sai porque se ela não ligar a chave e sair o GPS com o endereço lá não vai adiantar nada então isso que você falou aí muito se reflete a esse pensamento as pessoas tem que ter ela tem que dar o start ela tem que sair eu vejo muito isso aqui eu estou falando com uma pessoa ela entende que ela tem aquele problema ela sabe que ela não resolve ela sabe que tem uma solução ela sabe que tem como ela fazer com que aquilo funcione mas ela fica procrastinando ela demora a dar o start ela demora a virar a chave do carro para andar porque se você não virar a chave para andar o GPS não vai te levar a lugar nenhum o marketing é igualzinho não adianta você pensar em fazer o marketing se você não der o pontapé inicial sair ele não vai funcionar então assim é isso a gente aprendeu muito contigo aqui hoje Gustavo pela tua tranquilidade de falar as coisas pela tua tranquilidade de experiência de demonstrar o teu conteúdo eu venho te seguindo já há muitos anos também antes até da gente falar lá no superlógico a gente já já se se olhava e a gente sabia acompanhava o que o outro fazia então assim eu acho que isso é muito importante a gente trazer esse exemplo trazer a perseverança você acha que quando eu comecei lá atrás eu sabia onde eu ia chegar eu tinha uma noção mas eu eu vim caminhando eu falei cara eu preciso ir se der errado eu vou corrigir vou tentar melhorar e vou melhorar e vou melhorar até que eu chegue num lugar que eu consiga entender que aquilo ali funciona e é essa persistência que eu acho que todo mundo tem que ter essa vontade de vencer de chegar lá de conseguir de conquistar e não é pensando que o problema está no outro no concorrente não sei aonde o problema está em você mesmo porque você só briga contra o teu pensamento se teu pensamento tiver alinhado para te levar onde você quer chegar tenho certeza que você vai chegar onde você quer chegar então Gustavo muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado por esse papo que a gente teve aqui queria agradecer também a você que assistiu a gente ali até agora e vou deixar isso distribuído aí nas nossas redes sociais depois eu vou passar para o Gustavo o link do vídeo aí cara obrigado tem 100 palavras aí grande abraço até a próxima valeu obrigado tchau 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 tchau